Estamos de volta e o tema do dia, o tema do nosso astral, o André já adiantou antes do intervalo, é a autoconfiança. Um tema muito legal pra gente trabalhar nos dias de hoje, né? Sim, até porque as pessoas muitas vezes confundem autoconfiança com egocentrismo, né? E na verdade, autoconfiança nos dá ferramentas pra gente reconhecer o que há de melhor em nós e usar esse lado positivo da nossa personalidade pra que a gente possa realizar coisas importantes na nossa vida. A autoconfiança gera mais realização, faz a gente ficar mais perto do nosso propósito de vida e é claro, né, Rê? Ajuda também com que a gente fique mais independente emocionalmente e na vida. Lógico que isso sempre dosado, né? Porque autoconfiança... Pra não virar justamente o que você comentou, né? De ser o egocentrismo ou então de deixar o seu lado vaidoso por cima de tudo, aí não é legal. Mas é uma questão importante pra trabalhar e lembrar dela, né? E saber como fazer com que ela funcione no dia a dia de um jeito efetivo, principalmente no momento em que a gente percebe as perguntas chegando. E todas, todas não, mas é esmagadora a maioria, tem a ver com o quê? Procurando emprego, tô fora do mercado não sei quanto tempo. Então a autoconfiança também impulsiona a pessoa a realização, né? Sim, porque ela também vai fazer com que os seus valores, com que os seus mais preciosos dons aflorem. Lógico, né? Uma autoconfiança lapidada pode também trazer essa questão da autovalorização, né? Porque também nesse mundo competitivo, moderno, ultramoderno, aliás, né? Que a gente vive, muitas pessoas às vezes tentam te colocar pra baixo e tentam muitas vezes não reconhecer aquilo que você tem de melhor. Então você reconhecendo, as pessoas também vão te reconhecer. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, a vida te coloca onde você se põe. Ah, tá. Muito bom, né? Tá bom. Eu não tenho muito dom de reconhecer qual é a lua que tá rolando naquele momento de olhar pra ela. Eu nunca sei se ela tá crescendo, se ela tá minguando. É. Tava linda ontem, eu tirei uma foto, gostei. Eu vi lá no Insta, né? Maravilhosa, aquele fim de tarde fantástico, com a lua de dia, coisa linda. Mas ela é crescente? Ela está crescente e hoje ela entra no seu signo. Ela tá vindo gêmeos até hoje e vai entrar em câncer. Isso faz com que os nossos sentimentos fiquem aflorados, com que as nossas emoções positivas, a benevolência, a compaixão, fiquem também mais evidentes, né? E faz com que também a gente consiga o equilíbrio interno e pessoal. Semana boa pra se doar mais ao próximo? Principalmente. E pra gente praticar a fraternidade e pra gente fazer com que projetos expandam. Então é como a lua crescente mesmo sugere. O que eu coloco amor, o que eu coloco sentimento, tem tudo pra ser muito melhor. Florescer. Florescer. Tá certo. Sugestão de salmo pra semana, qual é? Salmo 16, que ajuda a eliminar as dúvidas e traz a autoconfiança, né? Olha que bacana. E também tira os conflitos interiores e os metos. Diz assim, re, proteja-me, porque confio no Senhor. A minha alma disse, você é meu Senhor, não tem outro bem que não seja o Altíssimo. Então, é um mantra, é uma oração, é uma frase. É muito legal a gente fazer o salmo 16 nos momentos em que a gente precisa ser direcionado, em que a gente tem medo de enfrentar uma situação nova. De repente, a gente tá querendo buscar, tem uma reunião, um encontro importante, precisa tomar uma decisão e não sabe muito bem o que aquilo vai gerar, leia um salmo 16. Tá certo. Tá bom? Números da sorte, vamos anotar? Vamos lá. Aquela fazinha básica. Na verdade, 12, 23, 29, 36, 53 e 59. Tá bom. Bom, né? Anote-os e levem com vocês, tá bom? Agora, o incenso, esse gostoso que a gente acendeu agora. Pois é, né? Que você já abriu o programa acendendo aqui, né? Então, é o de Ilang-lang. Tá. E é um incenso muito legal, porque além de trazer autoconfiança, traz a coragem e a determinação. Então, já que o tema é autoconfiança, eu trouxe tudo que se relaciona a esse tema. Para fortalecer o tema, né? Isso. E a cor da semana? A cor da semana é o verde, que além de proporcionar autoconfiança, também traz o sentimento de gratidão, autoestima, jovialidade, alegria, bem-estar. Então, é uma cor que também ajuda na prosperidade, é muito legal a gente usar o verde. Ficar próximo da natureza também é uma boa. Também é muito bom, né? A gente sabe o que é, né? Colocar o pezinho na grama, dar aquela conectada. Muito bom, né? Né? Ficar ouvindo o som dos pássaros, é muito legal. Contemplação. Tá bom. E a pedra também acompanha a cor, né? A pedra acompanha a cor. Pode ser qualquer pedra no tom verde, mas eu queria falar hoje da malaquita, que amplifica todos os tipos de energia, purifica, protege, ameniza as inibições e estimula a expressão dos sentimentos. Olha, ela é super bonita. Tem ali na tela, ó. É bonita mesmo, né? Ela tem vários tons dentro dela mesmo. E ela é uma pedra que também ajuda a aflorar o sentimento de gratidão. Tá. Só que, por exemplo, se você não tiver a malaquita, você pode usar o cristal de quartzo verde. Pode ser o quartzo verde, né? Que também vai ter o mesmo efeito e vai ajudar a gente da mesma maneira. Tá bom. Tá bom? Adorei. Já estamos aqui, preparadinhos, né, André? Já. E já tô bastante curioso com a carta da semana. Também. Como sempre. E vamos ver se essa semana virgem melhora, né, o signo. Porque a semana passada... Ah, não foi legal, né? Não, não foi. Verdade. Mas vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, então? Vamos fazer com o... Qual que você quer? Fazer com a carta tradicional. Gente, é daquela travada, porque ele sabe o que eu vou falar, né? Então, pra ter democracia nessa vida, é bom você escolher. Então, vamos fazer as premissões com o Tarot. Eu não deixei nem você escolher, né? Como é que ele chama mesmo? É Renascense. Renascense, gente. Demorei cinco anos pra aprender que ele chama Renascense. Eu só chamava tradicional até agora. Não, mas é tradicional, porque tem os arcanos maiores, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos começar com os arianos, então? Vamos, com os arianos. Ares. Essa carta é pra vocês. Ó, o Gabi já se posiciona pra saber qual é a carta dele. A Ana também. Essa carta tem tudo a ver com os arianos, porque é a carta do louco, né? Por que será que o pessoal tá morrendo de rir? Pois é. São os destemidos, são as pessoas que não têm muita vontade de planejar as coisas e fazem as... Né? Geralmente agem. Deixa a vida levar? Deixa a vida levar, não. Mas agem por impulso, Renascense. E às vezes essa é a grande sabedoria, né? O louco no tarô é o grande iluminado. É, na verdade, aquele que tem a coragem de se atirar em novos desafios, em novos horizontes e consegue realizar coisas importantes. É uma carta que fala de viagens e também pode favorecer novas descobertas e novas conquistas também para os arianos durante a semana. Só não podem esperar por estabilidade. Ah, tá. Tá bom? Uma semana mais instável. Mais instável, tem que... Depois da explicação, tudo se acalma, né, gente? Agora, quando sai a carta e fala o nome, os dois já... Ah, como assim? Tudo a ver com a gente? Muito bom. Uma ótima semana para todos os arianos, então. Uma semana instável, mas muito feliz. É, de novos horizontes, descobertas, né? Vamos para os taurinos, então? Vamos. Aqui. Carta da Imperatriz, que para os taurinos também é muito legal. A gente sempre fala aqui que a carta da Imperatriz é a carta da colheita, da multiplicação, dos bons frutos, da melhora financeira e profissional. É também uma carta que fala muito do poder de comunicação. Então, o taurino, essa semana, pode e deve contar com o poder da palavra, com aquilo que ele realmente pode conquistar, conversando, falando, né? E usando a sua própria imagem para que isso aconteça. Uma semana de multiplicação e também de prosperidade e melhora financeira. Tá bom, vamos lá para os atendimentos. Muito bom. Ótima semana para os taurinos também. Olha, uma bombanda esse Instagram, viu? É melhor você mandar sua mensagem logo, porque daí ele já entra aqui, a produção já começa a fazer a seleção. Tá bom? Mas vamos começar aqui com a Débora Maria Mioso Carvalho. Ela é de 9 de fevereiro de 66. Ela colocou até o horário aqui, 7 da manhã. 7 da manhã. É. Ela disse que nos últimos meses tem enviado várias mensagens, mas hoje chegou o seu dia, viu, minha linda? Ela disse que como essa semana é aniversário dela, quem sabe ela consegue um presente? Pois é, conseguiu. Ela quer saber se vai conseguir superar os problemas financeiros que ela está enfrentando e se ela vai conseguir ficar grávida esse ano. Bom, vamos ver. O jogo que responde aí. Olha, o jogo fala, em primeiro lugar, para ela cuidar dessa instabilidade financeira e material. Ela resolvendo isso, em seguida, as coisas da família também vão se resolver. Vejo um emprego chegando para ela até o mês de junho, mudanças boas, trazendo estabilidade, crescimento e novas realizações. Agora, a sua gravidez vai acontecer, mas eu acredito que no ano de 2018. Esse ano, tente colocar foco, disciplina e tente se realizar dentro dos seus aspectos profissionais, porque isso vai te fortalecer e vai fazer com que você consiga, depois, fazer com maior planejamento essa gravidez. Mas tem todas as coisas boas aí no caminho dela. Então, tem que estruturar uma região primeiro, uma área da vida, para depois... Isso, para depois pensar no aumento da família. Tá bom. Tá bom. Boa sorte, Débora. Estamos torcendo, como sempre, por você, tá bom? Geminianos. Opa, aqui, ó. Olha que carta linda para o Geminiano, a estrela. Ah! Aliás, tem uma amiga Geminiana, a Rovena, que veio aqui no programa. O diretor ia até falar alguma coisa para mim agora, ele até desistiu. Ele vai só curtir o momento agora na carta da estrela, né? Rovena é Geminiana que veio aqui também. Ah, é? É, e adora a carta da estrela. Ah, que bom. Beijo para você, Rovena. A carta da estrela, mostrando uma semana de otimismo, de melhora espiritual, de boas vibrações, de boas energias. Peça e será dado, Geminiano. Confie nos milagres, confie na proteção, porque essa é uma carta de iluminação, de sucesso. E também uma carta de bons fluídos, boas energias, abertura de caminhos e grandes realizações durante toda a semana. É só você se conectar com o lado divino, independente de religião, mas tendo fé e acreditando no seu melhor. Tá certo. Muito bom, né? Muito bom. Excelente semana para os Geminianos. E câncer, como que faz isso? Vamos lá. Carta do Sol. Então, uma semana iluminadíssima, né? Já que a lua crescente também está em câncer, vai entrar, né? Exato, tudo te favorecendo, né? Olha aí, semana linda. Semana de iluminação, uma semana de progresso, criatividade, saúde. Longevidade também para os cancerianos. E essa é uma carta, Rei, que pede também para vocês terem clareza nos objetivos, nos sonhos, nas metas. Serem verdadeiros consigo mesmo e também serem verdadeiros com as pessoas que o cercam. É uma semana boa para fazer parcerias e também, de repente, aí até pensar em, para os cancerianos solteiros, né? Em casamento, união, mas sempre contando com a ajuda das pessoas verdadeiras, próximas e amigas. Uma semana para fazer valer as amizades. Tá bom, que delícia de semana. Iluminadíssima para os cancerianos. Agora vem. Vamos lá para um atendimento? Vamos selecionar aqui uma ou um telespectador. Muitos homens participando também, né? Muito bom, né? Mostra a diversidade. Exatamente. Ó, a Mariana Silva gostaria de fazer uma pergunta para a mãe dela. Legal. Fabiana Saraiva Camani da Silva, 19 de fevereiro de 78. Tá à procura de emprego, quer saber se vai conseguir alguma coisa desse ano. Então vamos perguntar aqui. Vamos. Tem sim, uma ótima oportunidade de trabalho. Que bom ouvir isso. Aqui fala de assinatura de contratos, papéis importantes, documentos. Isso acontecendo e ocorrendo até o mês de abril. Então olha que interessante, já está em fevereiro, né, Rê? Então abril está aí. Então muitas coisas legais vão acontecer para ela. Inclusive a estabilidade profissional. Esse é um ano de melhora e um ano de progresso para ela. Pode ter certeza absoluta disso. Ah, que bom. Maravilhoso. Leoninos, vamos falar com eles? Vamos. Aqui, ó. Isso é ascendente, né? Verdade. Ó, carta da torre. Essa é uma carta de cuidados no tarô. A gente não tem muito o que maquiar, né? Então é uma carta que fala para tomar bastante cuidado com relação a vaidade, orgulho, ser flexível, Leonino. Essa é uma semana para você encarar as coisas que não dão muito certo, que não deram muito certo, como uma oportunidade de crescimento, de expansão, limpar os escombros da vida, né? Tirar as coisas do passado, limpar o terreno para que coisas novas sejam edificadas. Não aconselho os leoninos a fazerem novos investimentos, mas a cuidarem dos problemas existentes para que eles se resolvam. Então, emocionalmente, vai ser uma semana um pouquinho complexa, mas se vocês tiverem sabedoria e tiverem a crença num amanhã, e que tudo pode ser modificado também no aqui e agora, vocês vão ter aí bastante sinais positivos do que pode e do que não pode ser feito. Tá certo. Tá bom. Virginianos. Vamos ver. Carta da Temperança, já melhorou um pouquinho, ainda não está como poderia estar. É, só sendo gradual. Gradual. Lento e gradual. Mas a Carta da Temperança é uma carta muito interessante, porque ela fala de você se reconciliar com as coisas que necessitam de perdão. Então, virginiano, esta é uma semana para você trabalhar o perdão, deixar as coisas fluírem, confiar nos bons amigos, de repente planejar viagens para outros estados ou até mesmo outros países. Mas essa é uma carta que também pede para você confiar no tempo. Não adianta você querer controlar as coisas. Tudo tem o seu tempo certo. O tempo de nascer, o tempo de amadurecer, o tempo de colher. E a Temperança fala, creia no fluxo. Crendo no fluxo, as coisas vão se encaixar e essa é uma carta de felicidade e de serenidade. Tá. Isso para o virginiano é muito bom. Gostou um pouquinho mais? Gostei, óbvio, né? Eu vim pensando nisso, aliás. Melhor que a semana passada, com certeza tá, né? Carta da Serpente, ninguém merecia, né? Vamos falar com a Ellen? A Ellen está fazendo uma pergunta para o marido dela. Tá. Gil Zael Barbosa da Silva, 7 de dezembro de 87, quer saber sobre emprego para o marido dela. Vamos perguntar quando vem emprego para ele. Gil Zael Barbosa da Silva. Eu vejo assim, Rê, ele tem alguns pequenos problemas espirituais, energéticos, que estão trazendo para ele algumas dificuldades desde o mês de novembro do ano passado, né? Mesmo que essa crise tenha se acentuado para ele antes, em novembro talvez por alguma fragilidade, energética, ele entrou numa frequência não muito positiva. Então, dentro daquilo que ele acredita e dentro daquilo que é a religião dele, do que pode ser bom para ele, eu acho que seria muito interessante ele tentar esmiuçar aí, tentar buscar essa melhora no campo energético, né? E aí, com isso, ele vai desobstruir os obstáculos e vai ter uma oportunidade legal nos próximos dois meses. Senão, ele vai sempre ter oportunidades e as coisas não vão ficar sendo duradouras na vida dele. Mas se ele se cuidar, o que não é nada grave, mas é só alinhar a energia, ele fica bem. Tá bom, Ellen. Conta para ele, então. Tem boas novidades para ele, contando que ele se equilibre antes. Vamos voltar para as nossas previsões agora, é a vez dos librianos que devem estar ansiosos aí esperando, né? Matheus já fica esperando, né? Ele fica. A gente tem um aqui no estúdio, sempre está antenadíssimo aqui. O que que saiu pra eles? Carta da Morte, que não é a morte física, mas é a morte como transição, como transformação, momento de apostar nas coisas novas da vida e não ficar se apegando ao que já passou. Se você fechar o livro, virar a página, você vai conseguir reescrever uma nova história, libriano. Isso vai ser de extrema importância pra você. A Carta da Morte também pede um pouco de cuidado, assim como a Carta da Torre pediu pros leoninos, pra não iniciar, pra não investir, na verdade, em questões financeiras, ou tentar encontrar um novo amor, ou tentar iniciar uma nova perspectiva sem antes romper com o passado, tá? Mas é um momento de transição, de aceitar as mudanças como algo muito bom e fim dos problemas, porque o lado legal que essa carta traz é fim das dificuldades, fim dos problemas e anúncio de um novo tempo chegando, desde que você consiga abandonar aí as coisas que não façam sentido pra você. Tá bom. Tá bom? Deixa pra lá, então. Deixa fluir. Melhor coisa, né? Escorpião, vamos ver agora. Carta para quem é de escorpião. Carta do Imperador. Essa é uma carta que fala muito de estrutura, né? Estabilidade, melhora material, em tempos de crise, a Carta do Imperador é uma carta que só fala de coisas boas, principalmente de bom emprego, estrutura financeira, riqueza, você usando o seu poder interior, e aí lembrando um pouquinho o que a gente falou no Astral da Semana no início do programa, da autoconfiança. O Imperador traz isso, a autoconfiança pra você conquistar aquilo que você deseja, suas metas e seus objetivos. Então é uma carta muito legal para os escorpianos, inclusive nas questões práticas, cotidianas, de trabalho profissional. Legal. Tá bom? Bom, muito bom. Muito bom. Mais um atendimento? Deixa eu ver aqui, ó. O nome dela é Gisele Belmiro. Gisele Belmiro, 26 do 3 de 81. Ela quer saber, ela é casada, e ele é de 1 do 3 de 84. Ela quer saber como é que está o relacionamento dela, porque dizem que esses signos não combinam. Então acho que ela é ariana, né, 26 do 3, e ele é pisciano, 1 do 3? 1 do 3. Pisciano. É. Deixa eu ver aqui. É. Isso, exatamente. Então vamos ver? Vamos lá. Combina? Ares com peixes? Então, Rê, isso tudo é muito relativo, né? Porque todos os signos, eles se combinam, e todos os signos têm as suas diferenças. Então é muito, muito imaturo, astrologicamente falando. É muito cru, né? Cru. Porque tem toda a influência do ascendente também, enfim, muito mais complexo que isso, né? O mais ideal é que você busque aí fazer uma sinastria, né? Que é a comparação dos mapas e ver quais são as complexidades e quais são os complementos. E no jogo dela deu o quê? No jogo mostra que eles vão ficar juntos, sim, que apesar das diferenças, Oxum, que é a deusa do amor, vem abençoando essa relação, trazendo felicidade e trazendo até a possibilidade de filhos pra eles. Olha que bacana. Olha que legal. Então pensar aí em aumentar a família, em agregar coisas boas e pensamentos positivos pra essa família vai fazer toda a diferença. Tá bom. Então acredite, aposte, né, nesse relacionamento que ele tem tudo pra dar certo. Sagitarianos, agora vamos ver como é que vai ser. A semana deles. Carta dos Enamorados, semana boa para namorar, semana boa para achar solução para os problemas, uma semana de crescimento, uma semana de felicidade, de paz espiritual e paz no universo a dois. Uma semana também mais romântica para os sagitarianos, onde eles estarão pensando muito mais na família, pensando nos relacionamentos, pensando de uma forma mais fraterna e pensando sempre de uma forma amorosa e seguindo o coração. Essa é uma semana para o sagitariano seguir o coração e encontrar soluções para os problemas. Tá bom. Gostou, né? Gostei. Gostei bastante. Junto com a Carta do Sol, né, que saiu. Sim. Sei o Maurício essa semana. Ah, legal. Essa semana tá legal. Ficaram bem. Melhor ainda. Melhor, verdade. Capricórnio. Capricórnio. O que vai sair pra mim? Carta do Papa. Esta é uma carta de aprendizado, né? É uma carta de sabedoria. A gente sempre fala que é a carta que mais se assemelha com o médico do tarô, né? Porque pede pro capricorniano buscar ajuda de um bom terapeuta, de um bom conselheiro, de um bom sacerdote, de um guru, né? Ou até mesmo de um médico, viu, capricorniano? Você, de repente, essa semana precisa colocar a sua vida em ordem, né? Muito cuidado com os seus valores, porque de repente você vai perceber que pra tomar algumas decisões, inclusive na vida a dois, na vida familiar e nas amizades, você vai ter que rever esses seus conceitos, que podem estar ultrapassados. Então, hora de ver aquilo que precisa ser modificado e não ser tão inflexível. Isso vai fazer a diferença. E se conectar com a espiritualidade pra poder crescer, evoluir e amadurecer. Tá bom. Semana legal também pros capricornianos, né? Vamos voltar com o André, que tem um atendimento agora. Ali já tem um separadinho. Tem uma mamãe perguntando para o filho. Ah, eu também. São tantas as perguntas, né? Da vontade de atender todo mundo. Se fosse possível, né? Se fosse possível. A gente faria. Bom dia, amores. E a professora Silvia tá perguntando aqui, ó. Ela disse que tá tentando de novo, que ela nunca vai desistir. Chegou o dia também. Um beijo pra ela. Um atendimento pro seu filho. Guilherme de Moraes Correia. Ele é de 10 de setembro de 91. Quer saber se ele vai conseguir um emprego. Ele tá disponível já há três anos. Tá. Tempo longo, né? É. Relativamente longo, né? Vamos ver o que o jogo fala pra ele. Porém, eu vejo abertura de caminhos. Olha que legal. Que bom. A partir do mês de março, que tá aí pertinho, eu vejo oportunidade chegando pra ele. Agora, o jogo tá pedindo também a necessidade dele ser um pouco mais determinado, viu, rede? De ser um pouquinho mais focado. Ficado, disciplinado nessa busca. Talvez até por conta das dificuldades que ele vem enfrentando nos últimos tempos, ele se sinta muito desmotivado. Mas o jogo tá dizendo, não há por que você ficar desmotivado, porque isso só vai trazer dificuldades para o seu caminho. E só vai trazer mais conflito pra você encontrar uma nova oportunidade. Então, pensamento positivo, foco de ser fina e muita fé. Você vai chegar onde você deseja. Tá certo. Com a nossa torcida também, pode contar com ela, viu? Salmo 118. Ah, é? Salmo bom pra arrumar emprego. Ah, nossa. Então isso vale pra... Pra muita gente. 5% das perguntas aqui, né? Exato. Tá bom. Vamos lá pros aquarianos, então? Vamos. Carta da Justiça. Então, essa é uma semana em que o aquariano deverá agir com a razão. Ele precisa colocar em pauta o lado racional, o lado mental, para poder encontrar o equilíbrio que ele vem buscando. Tá. Não agir pelo coração, razão. E também não ter atitudes extremistas, viu, rei? Isso é importante. Porque o aquariano já tem uma tendência a ser extremista. Ah, é? Sim. E aí, com essa carta, usando o lado racional, ele só tem que buscar o equilíbrio. Nem muito o céu e nem muito a terra. Tá. Buscar o caminho do meio. Tá bom. Né? Usando a razão, mas sem ser extremista. Assinatura de papéis, documentações importantes, contratos também. E tudo que se relaciona a compra ou venda... Burocracias. Burocracias, bens e imóveis também se favorecem para os aquarianos. Tá bom. Tá bom. Legal. Boa semana, aquariano. Vamos fechar os odígos? Vamos. Com peixe. Bom, aí a gente fecha com a carta do enforcado, que também não é uma carta muito, muito das melhores, né? É uma carta de alerta, pede a necessidade de superação para os obstáculos. Você vai ter que aprender a se superar essa semana, viu, pisciano? Porque com isso você vai conseguir crescer espiritualmente. As dificuldades, talvez, que você não esteja querendo enfrentar, elas são necessárias para a sua evolução e é uma semana para não abandonar os projetos só porque eles estão dando um pouquinho de dor de cabeça. Então, se supere, dê um probleminha aqui, dê um probleminha ali, vá em frente. Não abandone. O abandono das histórias aí, tanto no aspecto profissional, sentimental, familiar ou até mesmo de uma nova perspectiva, só vai piorar ou postergar das coisas se realizarem. Tá. Então, é uma semana de pôr a mão na massa e se sacrificar. Tá. Tá bom? Tá bom. Para haver a superação. Fechamos, então, com um alerta, né? Os odíacos. Então, vamos ver o pior e o melhor antes de você recolher? Então... Quem se deu bem essa semana? Quem se deu bem essa semana foram o Geminiano, porque deu a carta da Estrela. Câncer também está com sol aqui, né? Câncer também está com sol. Tá. E aí, a gente tem uma carta de cuidado aqui para o Libriano. Para aqui também, ó. Isso. A torre. Para o Leonino. Para o Leonino. E também para o Pisciano. E o enforcado para peixes. Tá bom. Tá bom? São os alertas da semana. Tá jóia. Vamos voltar? Dá tempo de fazer mais um atendimento antes da carta dos aniversariantes? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta difícil, assim. Uma decisão difícil de ser tomada, né? Eu acho que essa ajuda vai ser importantíssima para ela. Thaís de Stefano Álvarez. Thaís de Stefano Álvarez. 10 de abril de 83. Ela está em dificuldade financeira. Faz uns 5 meses que o primeiro filho dela nasceu. E o pai do filho dela está interessado em ir para a Europa. Tá. Ela está querendo saber se eles devem ir junto. Tá. Olha que decisão importante, né? Bom, eu acho que primeiro ela precisa amadurecer melhor esse projeto. Eu acho que tem muito mais o sonho do que a realidade, né? Tanto para ela quanto para ele. Então, eu acho que separar o desejo daquilo que realmente é importante e o que pode trazer felicidade vai fazer toda a diferença. Eu não acredito, Rê, que seja o melhor para todos eles irem para a Europa. O jogo está dizendo que é preciso rever, é preciso olhar, é preciso refletir. Então, a decisão não é nem ela ir junto, mas é a decisão como um todo. Mesmo que ele vá sozinho, o marido, e ela fique aqui e depois vá com ele. Mesmo que ela vá junto. Quer dizer, não importa. É a ida que precisa ser. Para já ir em uma condição mais estruturada, né? Exato. Então, eu não aconselho isso acontecer agora. Eu até vejo que pelo jogo é muito mais um desejo do que a possibilidade de acontecer. Uma concretização, né? Tá bom. Tá? Boa sorte, viu? Que vocês tomem a melhor decisão possível. Vamos para os aniversariantes? Vamos. Agora a gente muda esse tarô? Vamos para o cigano, que é o que você gosta. Vamos para o cigano. Vamos para o cigano. Então, feliz aniversário para todos essa semana e um feliz ano novo também. Vamos ver o que a carta diz aí para o ano de vocês. Aqui. Melhor carta do baralho cigano. Olha que ano top que vocês vão ter. Verdade. Essa é a carta que fala da vitória, da superação das crises, superação das dificuldades. Uma carta que também fala de cura. E quando a gente fala de cura, a gente não fala só de cura no sentido físico, mas a cura emocional, cura espiritual. Um momento de cura da vida, né? Das questões que às vezes são mais difíceis, né? Sim, das feridas interiores e, ao mesmo tempo, uma carta de proteção, de felicidade para vocês. Não poderia ter carta de melhor ano novo. Verdade. Porque vai ser um ano de realização, de sucesso e de êxito na vida de vocês. Maravilha. Muito bom, né? Opa! Muito bom. Como essa carta é a melhor carta do baralho cigano e fala de felicidade, eu vou colocar ela de volta aqui no nosso monte. E aí você escolhe se você quer tirar desse baralho ou do outro. Tá. Antes, vamos fazer um atendimento? Vamos ver aqui. Wanda Freitas, ela é de 28 de maio de 66. Ela tem um processo trabalhista, uma empresa que ela trabalhou. Quer saber se vai receber, se ela vai ganhar. O processo está rolando já faz uns quatro anos. Nossa, bastante tempo. Vamos ver. Eu vejo o seguinte, que ainda vai demorar um pouco. Ela ganha, mas depois de agosto desse ano é que ela consegue ter bons resultados. O que o jogo está pedindo, Rê? Uma coisa interessante é assim, ir atrás dos direitos com os pés no chão. Não entrar na onda de outras pessoas. Ah, aproveita, já pede aquilo, já faz aquilo. Sim, muitas vezes a própria orientação que ela recebe é essa, né? Recebe, exato. Então, ela precisa ser justa, honesta e verdadeira. Tá. E aí dentro disso, não que ela não seja. O jogo está dizendo para ela tomar cuidado com essas orientações. Para a ambição não falar mais alto do que aquilo que ela realmente merece. E não se sentir injustiçada, porque ela vai ganhar o que é justo, o que é de direito dela, mas é depois de agosto desse ano. Tá bom. Tá bom? Boa sorte. Estamos torcendo sempre. Carta da semana. Momento concentração, momento meditação coletiva. Te convido a entrar com a gente, como sempre, nesse pensamento positivo, mentalizando com muita fé a pergunta que você tem para essa semana. Uma pergunta que normalmente, claro, é importante para a gente, mas é um momento seu, individual. Então, entra com a gente aí. Aliás, minha pergunta é muito, 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 muito legal. É? Vamos lá. Minha não é muito legal, não. Não? A minha é uma pergunta com um probleminha chatinho. Tá bom. Mas que eu quero uma resposta boa, obviamente. Vamos ver o que sai aqui. Carta do Jardim. Essa carta no Baralho Cigano é a carta mais ambígua, né? Ou mais... Que pede mais paciência. Deixa eu arrumar ela até aqui, ó, no ar pra gente. Então, é uma carta que fala assim, pergunte ao seu coração. Primeiro, se isso realmente faz sentido, se isso é necessário, se isso é importante. Para depois, você cuidar desse jardim. Cuidar desse jardim também requer tirar as ervas daninhas, tirar as coisas que não são tão legais e deixar florescer coisas boas. Tem terra fértil aí. Tudo pode nascer. Então, o que que é importante pra você? O que você deseja alcançar e conseguir? Pergunte para o seu coração. O ideal dessa carta é... Não é correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim pra que elas venham nos visitar. Tá bom? Tá bom. Tá. É, é uma carta que não tem muita... Não é nem sim nem não, né? É, é uma carta que pede pra gente pensar, refletir, de repente postergar e deixar mais pra frente. Tá bom. Tá bom? Cuidado solo. Consultar o coração, né? Seguinte, quero saber se temos aí, né, recadinhos pra essa semana. É, rapidinho assim. Eu tô... Mudei de consultório. Sim. Então, agora eu tô aqui pertinho da Gazeta, na Brigadeiro Luiz Antônio. Então, quem ligar durante essa semana, pode ser que o telefone aí dê algum pequeno problema, porque a gente tá de mudança de endereço. Essas coisas não são tão rápidas, tão fáceis quanto a gente gostaria, né? Não dependem da gente. É. Então, insistam, o telefone vai permanecer o mesmo. 36631775. 36631775. E o site? andremantovani.com.br, mantovani com dois Ns e no final. E aí tem as redes sociais também que você pode seguir, né? Tem o Instagram, Face. Felicidades no Novo Lar, né? Obrigada. Eu te espero lá agora, né? Que é aqui do ladinho pra me visitar. Bom assim, meu amor. Beijo. Beijo, querido.